A RAM 2500 ganhou um plano de manutenção programada. As revisões, que eram a cada seis meses, passaram a ser uma vez por ano ou a cada 24 mil quilômetros. Além disso, os preços do serviço tiveram uma redução de cerca de 11%, ficando entre R$ 2.100 e R$ 2.900 cada uma. Pode parecer caro, mas estamos falando da maior picape disponível no Brasil e que custa quase R$ 400 mil. Você está no canal do Veículos e Velocidade, então se ainda não é inscrito, faça isso, porque aqui tem notícia, informação e teste toda semana. A RAM 2500 vendeu 419 unidades só entre janeiro e fevereiro de 2021, 13% a mais do que no mesmo período de 2020. A versão Larami, única disponível, segue oferecendo luxo e força. O motor é o 6.7 de seis cilindros a diesel. São 365 cavalos, capaz de transportar mais de uma tonelada de carga e rebocar quase oito toneladas. Isso significa que no campo dá pra puxar um trator, por exemplo, e ainda sobra força. A central multimídia tem tela de 12 polegadas. Nela estão câmera 360 graus e o som de nove alto-falantes entre os vários recursos do sistema. Para facilitar a vida do motorista com o tamanho avantajado, a picape ainda tem alerta de tráfego cruzado e monitoramento de ponto sério. Desde a linha 2020, o desenho está marcado pelos vincos que deixam a RAM mais imponente. Novas rodas, grade dianteira e faróis com iluminação em LED fazem parte do conjunto. O câmbio automático segue a receita americana com alavanca na coluna de direção. São seis marchas com trocas suaves. O motorista ainda se depara com uma tela de TFT no painel e regulagens elétricas do banco e até da altura dos pedais. Na caçamba, destaque para dois compartimentos fechados nas laterais, um deles com tomada de energia. Se é difícil ver uma nas grandes cidades, a RAM já não é incomum nas regiões de produção rural. Elas já estão na lida com os grandes fazendeiros.